Quando você fala sobre Missionários da Luz, você está dizendo de uma pesquisa, você está se referindo a uma pesquisa linda acerca da reencarnação, principalmente. Agora, existe também Obreiros da Vida Eterna, que é um livro ligado aos processos de desencarnação. Nos fala um pouquinho sobre ele. Na continuidade das revelações espirituais, de forma minuciosa, porque nós temos que fazer uma reflexão, porque o espiritualismo contribuiu muito para a preparação do mundo acerca dos temas do espírito, do mundo espiritual. Mas o espiritismo difere de tudo porque ele é positiva, ele traz mecanismos que você pode tocar e comprovar as temáticas, dentro de um plano de racionalidade e até de experimentação. Nós temos que entender isso. O espiritismo é diferenciado por isso. Por isso ele tem essa conotação de ciência. com desdobramentos filosóficos. Então, o livro Obreiros da Vida Eterna, ele analisa a desencarnação de pessoas desvinculadas de reunião ou protestantes, católicos, espíritas. Nós temos ali um caleidoscópio de análise do tema. E temos um diálogo em torno da desencarnação e por que esse processo geralmente é tão difícil para as pessoas, porque elas desconhecem o mundo espiritual. As religiões geralmente mantêm as pessoas como se fossem crianças ignorando a realidade da vida, porque trabalham muito as coisas da terra ou os dogmas, mas não educam a alma para a partida, para entender a continuidade da vida. E o espiritismo é um instrumento das religiões para poder elaborar esse desenvolvimento. Allan Kardec havia previsto isso. As religiões precisam da doutrina espírita por causa do seu aspecto científico. Então, nós temos ali desencarnação de vários elementos e a intercessão até de uma criança para que a avó não desencarnasse, porque era um espírito que pediu em prece. É lindo ver isso. Nós percebemos o tanto que o homem pode pedir a Deus e ele pode interferir se tiver uma justificativa moral, uma autoridade moral para isso. Tanto que a desencarnação da senhora que é protestante é protelada. Os espíritos que veem os técnicos para poder desligá-la do corpo, eles operam, inclusive, uma sobrevida para ela. E a gente entende a moratória que existe, que os espíritas falam muito. Fulano teria que desencarnar, mas, em função do seu trabalho, ele permaneceu mais tempo. O Chico contou que teve cinco moratórias, a sexta foi negada e, por isso, ele desencarnou, porque já estava na hora. Enquanto ele pôde ficar, ele ficou. Isso foi depoimento para os amigos íntimos. Mas nós temos uma desencarnação ali, do Dimas, que foi um médium na cidade de Lavras. O André Luiz relata o trabalho do Dimas, que foi um médium prestimoso, e a história dele é impressionante. Essa história mereceu o registro dos companheiros que levantaram a sua trajetória em Lavras, em Minas Gerais. Isso foi publicado no Espírito Mineiro, que é o órgão da União Espírita Mineira, lá em Minas Gerais, que é a Federativa de Minas. E esse Dimas, ele deu um certo trabalho, porque, na verdade, ele tinha algumas preocupações, mas a sua estrutura moral era estupenda. Nós vemos, por exemplo, a desencarnação de Aura Celeste, que foi muito conhecida no nosso movimento espírita, e que ela não necessitou de técnicos para auxiliá-la a desprender do corpo. O Dr. Bezerra, pessoalmente, deu assistência a ela. E ela, aquela serva maravilhosa, que cuidava de crianças, que foi uma grande espírita. São dois casos de espírita. Temos os católicos, temos o protestante. Então, nós vamos ver ali que todos merecem assistência do mundo espiritual, mesmo aqueles que não acreditam em nada, e que acham que a morte simplesmente é o fim de tudo. Mas as pessoas vão ter assistência do mundo espiritual, desde que sejam dignas para isso. Porque nós temos aquela conjugação. Se a pessoa, por exemplo, é maléfica, ela vai se alimentar com os infiéis. Naturalmente, aqueles espíritos atormentados, que são revoltados, sem justificativa. Porque nós somos sempre artífices do nosso destino. Nós escolhemos com quem nós nos alimentamos. Então, é um livro maravilhoso para quem quer conhecer o processo da desencarnação. Porque nós estamos vivendo em Deus. É uma retomada de vida no além. Interrompida pela reencarnação, que é um trabalho específico aqui na Terra. Wagner, é muito interessante aquele episódio que ele fala da casa transitória de Fabiano de Cristo e do fogo purificador nessa obra. É muito lindo. Nos fale um pouquinho sobre isso. Nós temos esta revelação extraordinária, porque Fabiano de Cristo, este espírito de Skol, que, segundo Chico, é a reencarnação daquele doce instrumento que ajudou a fundar a cidade de São Paulo, que é o Anchieta, José de Anchieta. Nós vemos a doçura desse espírito promovendo o bem numa região tão sombria, tão pesada, abrigando almas. E a casa transitória tem uma característica. Ela chama transitória porque ela pode se mover de lugar. Quando vem as tempestades magnéticas na feição do fogo purificador, porque a gente tem aqui os granios, os trovões, os raios, temos os tufões, temos aí essas expressões todas que ameaçam, e que não é mais do que uma reação da natureza. No processo saneador, purificador, de ajuste da matéria, nós temos o fogo purificador por um processo saneador do mundo espiritual inferior, com providências, vindo do alto e encontrando ali resistências, então há um saneamento. Porque os miasmas, essas energias, vamos dizer assim, deletérias, pesadas, destrutivas, elas são como que desintegradas pelas tempestades magnéticas do mundo espiritual. E que é uma ação da providência superior auxiliando as criaturas. Porque quanto mais espírito atormentado se aglomera, mais a psicosfera fica pesada. E eles começam a nutrir outros projetos sinistros. Então é preciso ter essa providência, que explicita a misericórdia de Deus. Então a casa transitória muda de lugar quando vem essas tempestades barrendo ali aquelas regiões pestilenciais. E elas se tornam mais salubres. E os espíritos perdem aquele aglomerado, como se fosse uma expressa de ovo vibratório em torno deles. Eles vão tendo aquilo desintegrado. E eles passam a refletir melhor nas coisas, porque saem daquelas ideias monoideísmo, aquelas ideias únicas, em que eles centram geralmente por vingança, por revolta. É uma providência extraordinária. E assim que eles apresentam algum arrependimento, eles são colhidos, inclusive, pela casa transitória. E outras que existem de mesma natureza. Mas são revelações lindas. E nesse aspecto de análise lógica, racional, do André Luiz, dos instrutores, que vão pontuando por que é que existem, que condições. É uma revelação linda, para a gente poder entender a vida para além dos véus. São obras lindas. Vamos agora nos situar no livro Entre a Terra e o Céu, que é basicamente uma resposta da espiritualidade superior a uma prece feita por uma adolescente. Nós temos nesse livro uma pluralidade de informações sobre o poder da prece, sobre o acolhimento de crianças no mundo espiritual. Nós temos, por exemplo, a presença da irmã Cipriana para desintegrar um processo obsessivo que vinculava dois espíritos, que tendiam até para perder a forma humana, na ovoidização, porque a criatura centra tanto numa ideia e o que dá a ela essa natureza humana de radiação, de expansão, é a capacidade mental, plural, em que ela vai observando e descobrindo as coisas de Deus, que são plurais no universo. Deus não cria pelo processo de industrialização de sistema, mas cada um tem sua natureza, sua gravitação. E essa riqueza é que dá a dinâmica do universo, a beleza do universo. Quando a criatura sai disso, ela começa, então, a centrar em si, em si, e ela volta à retaguarda da evolução nessa ovoidização. Então, ali nós temos o espírito Cipriana, que vem por amor. O instrutor de André Luiz, que era tão notável, ele diz assim, nós não temos o amor capaz de dissolver esses laços de ódio, de sombra. Então, nós vamos chamar quem pode. E chama a irmã Cipriana, que era uma expressão feminina, que ama aquele amor sublimado. Quando a gente vê essas mãezinhas se devotando aí, reencarnação a reencarnação, por aqueles que se tornam seus filhos, que passam a abrigar filhos de outras criaturas, nós estamos vendo a universalização do amor dessa criatura. Então, elas se tornam notáveis ao universo. Por isso, Maria Santíssima é um expoente, que nós estamos longe de compreender, definido por Emmanuel como o liro puro, que veio à terra, para nos entregar em abnegação pura, silenciando-se a si própria, o Senhor das nossas vidas, que é Jesus. Então, nós vamos entender Cipriana envolvendo naquele amor e em prece, aquelas criaturas que, ante aquela força divina do universo, que ela retrata Deus ali, eles, então, se desligam. E nós vemos um processo lindo de desobsessão pelo amor. Não por argumentos da palavra, que até tem poder magnético, se a pessoa ama, tem moralidade. Nós vamos ver, por exemplo, a Blandina no mundo espiritual, que cuidava de crianças. E quem é a Blandina? Blandina é o nome de Meimei no mundo espiritual, porque no livro Ave Cristo, ela é o personagem que chamava Blandina. Nós vamos ver o Chico revelando os bastidores das obras. Então, Blandina é a nossa querida Meimei, que incentiva a evangelização da criança, o acolhimento da criança à órfã, o trabalho com as crianças, qualificando esses espíritos que retornam pela reencarnação. Então, ela vai dar uma aula sobre o mundo espiritual, sobre as atividades que nós temos ali, naquela instituição. E tantas e tantas outras notas que a obra encerra. É uma beleza. O trabalho da família, né? Como é que se processam esses ódios, essas aversões que nós encontramos no seio da família. Tudo explicado em minúcias.